Música Olá, o Minuto News desta quarta-feira está no ar e você acompanha aí imagens da avenida Osmani Barbosa. O trânsito neste momento no local segue de forma tranquila. E vamos à previsão do tempo? O dia hoje deve ser de sol, com algumas nuvens, com temperatura mínima de 21 e a máxima pode chegar aos 31 graus. E a Secretaria de Saúde de Montes Claros pediu ao governo de Minas 100 mil doses da vacina contra a febre amarela. Mas a Secretaria de Estado de Saúde informou que só vai disponibilizar mil doses para o município por não ter nenhum registro da doença. A data de previsão de entrega é para esta quinta-feira. Só lembrando que a vacina é recomendada para as pessoas que moram em regiões edêmicas, ou seja, que correm riscos de surto e que tenham acima de 60 anos. O Minuto News fica por aqui e a gente volta a se encontrar durante a nossa programação.